A Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização em vários trechos da BR-116 para garantir segurança de quem viaja na volta do Carnaval. Na região central, ruas quase que desertas. No perímetro urbano da BR-116, tráfego bastante reduzido. Essa tranquilidade muda com o retorno do Carnaval para quem faz o caminho de volta para casa. A Polícia Rodoviária Federal colocou equipes para a fiscalização. A orientação é paciência. A gente está num período de bastante fluxo de veículos, esse período de Carnaval. Na terça-feira, que é hoje, a partir da tarde, e amanhã também, na quarta-feira, o fluxo de veículos aumenta bastante. Então a gente orienta os condutores que descansem durante a viagem, que não tenham pressa de chegar ao seu destino, porque o fluxo nas rodovias é bastante intenso. Então você acha que ao fazer uma ultrapassagem, você vai estar adiantando a sua viagem, mas na verdade você vai ter muitos outros veículos na sua frente. A gente orienta que descanse, que vá com paciência, que não tenha pressa de chegar, porque os acidentes eles acontecem, e a gente precisa tomar medidas que evitem que eles aconteçam. De acordo com estatísticas da Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone, o maior fluxo de veículos de quem retorna do Carnaval é de quem vem do sul da Bahia, em direção ao Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Belo Horizonte. E a recomendação é que os motoristas obedeçam o descanso e até mesmo cuidem bem da alimentação. Tem gente que evita de parar para ir no banheiro, de beber água, e deixa de se alimentar também. Por vezes tem pessoas que são cardíacas, que tem algum outro problema de saúde, e acontece de ter um mau súbito. Recentemente a gente atendeu aqui um motorista que estava em viagem, e teve um mau súbito durante a viagem, e provavelmente poderia ser de alguma doença que ele tinha. Então a gente orienta os condutores que tomem essas medidas preventivas, para que os acidentes não aconteçam. Quem viajar rumo ao Nordeste vai encontrar obras do DENIT. Em alguns pontos o asfalto está desgastado. Segundo a polícia, os longos trechos e retas da região exigem bom preparo físico e descanso dos condutores. O pessoal que passou o Carnaval ali em Porto Seguro vai estar retornando hoje à tarde, amanhã pela manhã. Então o fluxo de veículos aumenta bastante. E aqui o Telflotone é como se fosse a metade do caminho, para quem vai para Belo Horizonte. A gente orienta as pessoas que descansem um pouco aqui na cidade, que relaxem, tomem uma água, para poder dar continuidade na viagem. O policial chama atenção sobre o uso de um equipamento importante. Tem pessoas que acabam utilizando o cinto de segurança de forma correta. Além de ser uma infração de trânsito, de você estar correndo o risco de tomar uma autuação, corre o risco também da vida da pessoa, de estar utilizando o cinto de segurança da forma correta, da forma que ele não foi fabricado para ser utilizado. E caso aconteça um acidente, ele não vai agir da forma que ele deve agir. Então ele não vai trazer a segurança necessária. Obrigado. Obrigado.